Meus caros, sejam muito bem-vindos ao FortunaCast. Hoje venho gravar um episódio sobre o programa eleitoral do Chega. Venho falar aqui, já podem reparar que o cenário é obviamente diferente. Estou, fui recebido, já agora me agradeço imenso, fui recebido na Assembleia da República para gravar este episódio. Venho falar um bocadinho sobre o programa que, na hora que eu postar, provavelmente já estará disponível online. E já agora fica também a publicidade, terão uma sessão de esclarecimentos em Telheiras. Como é que se chama o sítio em Telheiras? É na Biblioteca Orlando Ribeiro, se não sei. Exatamente, exatamente. Portanto, por volta das nove da noite, terão uma sessão de esclarecimentos para o caso de não terem alguma dúvida, terão a oportunidade de fazer umas perguntas. Portanto, a minha convidada de hoje é a líder da Juventude, deputada e mandatária nacional do Partido Chega. Rita, muito obrigado por estares aqui hoje. Ou melhor, por me teres recebido aqui hoje, porque neste momento sou eu que estou fora de casa. Portanto, eu gostaria de começar com uma pergunta que tem, então, andado pelos redes sociais relativamente à presença ou não do Gonçalo Souza nas listas, ou o lugar do Gonçalo Souza nas listas. Eu gostava que, então, se me pudesses esclarecer esse tema, porque aparentemente és associada à questão em causa online. É verdade, corre por aí que teria sido eu o principal obstáculo que o Gonçalo fizesse parte das listas. E como não fujo às questões, agradeço-te por me colocares esta questão. Porque acho que é importante esclarecer. Há muito tempo que corre nas redes sociais esta questão, porque é que aparece no lugar número 30. Sinceramente, não sou a pessoa ideal para responder, porque, primeiro, este processo de elaboração das listas foi feito entre o Presidente do Partido, que foi mandatado para tal no último Congresso, e as distritais. Como sabem, eu não desempenho nenhuma função distrital. E, ao mesmo tempo, também, como coordenadora da Juventude, que ainda não tem os seus estatutos aprovados, temos que ir a Conselho Nacional voltar a aprovar, também não teria capacidade de influenciar e de definir, por exemplo, uma cota de números de jovens que poderiam estar, por exemplo, nas listas. Mas, ao mesmo tempo, também procurámos não fazê-lo. Quisemos ser uma juventude diferenciadora também aí, não nos batermos por lugares, fosse na Direção Nacional do Partido, por exemplo, fossem listas, para que os jovens possam concorrer de igual forma com qualquer outro militante. E, portanto, não sou a pessoa certa para dizer porque é que não olharam-me para o Gonçalo Sousa, que todas as pessoas reconhecem o talento comunicacional que têm. E, acima de tudo, o papel que têm feito na normalização do Chega por um lado, e, por outro, também, no apoio à clarificação de ideias e de conceitos há imensos jovens que nos abordam e que dizem olha, comecei a pensar no Chega porque ouvi o Gonçalo Sousa falar, ou acho que o Chega não é fascista porque ouvi o Gonçalo Sousa falar. E, portanto, há que reconhecer e justiça tem que ser feita nesse sentido. Não sei se o Gonçalo, de facto, tinha a ambição de ser deputado ou não, porque nunca falei diretamente com ele sobre isso, mas sei que o Gonçalo começou a ter uma presença ativa no Chega também, fruto do trabalho da Juventude Chega, que o convidámos, por exemplo, para o orador em diversas iniciativas e lembro-me que uma das primeiras e muito significativas e que, a partir daí, acabou por ser, se calhar, a porta de entrada para muitos outros convites, até além da juventude, foi à Academia de Verão que tivemos em Faro. Portanto, não foi a última, foi a anterior, em que foi orador, foi participante, foi uma presença reconhecida, esteve connosco até no mesmo espaço de alojamento onde estivemos e, portanto, teria o maior gosto de contar com o Gonçalo nas listas. Mas, por agora, o partido terá entendido que não seria por ali, ele também é membro da Distrital de Lisboa e, portanto, tem responsabilidades políticas, também, eventualmente, poderia ter tido um papel ativo na tentativa de definição da lista por Lisboa, por exemplo, e, portanto, não sei esclarecer, se calhar ele também poderá esclarecer melhor que eu, mas queria, à venas, deixar claro que, acho que o combate neste momento, até pelas razões mais óbvias, não se faz na mesma medida. Atualmente, uma mulher na política não compete necessariamente contra um homem, eu não gosto desta ideia, eu não defendo esta ideia, mas é o realismo e, portanto, o lugar do Gonçalo não colocaria em causa necessariamente o meu lugar e espero que o Gonçalo possa ter lugar no partido e onde quiser que seja, reconhecendo que o trabalho que faz no YouTube é um trabalho muito importante, como o trabalho que tu fazes. e, por isto, eventualmente, se calhar não vamos ter todos os espaços na política ativa, no exercício de mandatos, mas é importante termos todos os espaços na política, mediante também as opiniões que expressamos, os talentos que temos e, no fundo, a normalização que fazemos para que pessoas que venham atrás de nós, jovens, que seguem o nosso trabalho, se sintam cada vez mais livres no nosso país. Claro. Eu gostava agora de começar sobre o programa propriamente dito e acho que, até para os meus seguidores, que são pessoas que tendencialmente estão à direita, espero que não só, mas pessoas que tendencialmente estão à direita, e eu gostava de começar, então, sobre o programa pelas bandeiras do partido. Ora, as bandeiras mais faladas do partido fala-se de subsídio à dependência, da corrupção, da imigração e tudo mais. E, claro, obviamente, das cargas de impostos. Portanto, eu gostaria de começar por estes quatro temas, tendencialmente pelo tema da imigração e, antes de irmos para outros temas que, obviamente, também são importantes, na questão da imigração, o que é que o Chega se propõe a fazer, tendo em conta que a imigração está aí sítio, está uma bandalheira? A imigração está mesmo uma bandalheira. E não é só o Chega que reconhece, cada vez mais o cidadão comum se confronta com essa realidade. E já não é só nos grandes centros urbanos, é cada vez mais também nas zonas mais rurais, nas vilas, cada vez mais o cidadão se confronta com esta realidade. Por isso, alguém tem que ser muito alienado para não constatar isto com os seus olhos. O Chega tem algumas propostas importantes. A primeira, a revogação do acordo com a Cplp. Porque, de facto, este acordo já foi apontado pela União Europeia como um perigo tornarmos, de facto, tão fácil aceder a Portugal. Portanto, sem ser necessário um visto de trabalho ou sem ser necessário um visto depois para residência. É tão fácil chegar a Portugal que neste momento já colocamos em causa as fronteiras dos outros países também. Portanto, os acordos de Schengen. E, portanto, neste momento poderemos eventualmente até responder judicialmente e ter coimas fruto desta política de portas abertas que decidimos adotar. E por isto queremos revogar este acordo. Porque faz sentido termos uma visão estratégica e de diálogo com as nossas comunidades e com os países com os quais temos um passado histórico comum. Mas não faz sentido avandalharmos e permitirmos que depois, entre tudo, ao molho e fé em Deus, na margem sul, onde eu nasci e cresci, temos neste momento uma infiltração enorme do primeiro comando capital, um grupo de narcotráfico da América Latina, mais propriamente do Brasil. E, portanto, como é que eles chegam cá? Porque é super acessível chegar. Então, realmente, se nós tivermos, agora, a segunda medida que chega de frente também para a imigração, um sistema de cotas, quem quer vir para Portugal tem que se candidatar, responder aos desafios que Portugal tem, porque Portugal, efetivamente, necessita de alguma mão de obra em alguns setores estratégicos e tenho a certeza que nesse sistema de cotas não haverá nenhum espaço a preencher para terroristas, para traficantes de droga, traficantes de armas e, portanto, essas pessoas, à partida, ficam barradas e bem, porque já basta o que basta e já temos suficientemente bandalheira em Portugal, não precisamos de ir buscar a de fora. Mas queremos também criar o crime de residência ilegal ou de permanência ilegal em Portugal. Portanto, quem não procurar estar regularizado, tendo em conta que oferecemos estes caminhos de chegar de forma legal e de forma responsável, então tem que ir para fora do nosso país, ser deportado, eventualmente, para o país de origem e, pelo menos, durante cinco anos, não ser possível voltar e poder permanecer aqui. Uma medida também importante que inscrevemos, apesar de não ter sido ainda noticiada, pelo menos em muitos órgãos de comunicação, é que queremos, de facto, combater a islamização da Europa e temos que colocá-la neste tópico, reconhecendo que há uma crescente, de facto, desta matéria e não é um combate a uma religião, é reconhecer também que há movimentos radicais, fundamentalistas a crescer e que os próprios muçulmanos, que já estavam integrados nas comunidades portuguesas ou europeias, por exemplo, já não têm controle e não sabem, às vezes, distinguir e são os próprios a alertar para este fenómeno. E, portanto, tudo o que for uma islamização excessiva que não representa e que não respeita direitos humanos básicos, direitos de mulheres, direitos de crianças, não pode ter lugar no nosso país. Isto é, de facto, impedir que Portugal regrida nas conquistas sociais e humanas que conseguiu fazer ao longo dos últimos séculos. Eu, agora, entrando também, e a questão é curiosa porque, relativamente à islamização, como é que se pode evitar exatamente que haja uma propagação de uma forma de estar cultural que não é compatível com os nossos direitos que temos nos dias de hoje e que são culturas completamente diferentes. Como exatamente é que podemos fazer isso? Olha, o programa do Chega define este desígnio e fala sobre a importância de mantermos o contato com comunidades eventualmente já integradas e que permitam identificar estas redes e estas comunidades têm sido ativas na denúncia. Denúncia é essa ignorada depois pelas autoridades políticas, por exemplo, que assobiam para o lado quando vêem, por exemplo, o Sheik Munir dizer que vê mesquitas informais crescerem em Lisboa, por exemplo, com as quais ele não se revê, muito menos naquilo que é pregado naquelas igrejas e que teme um radicalismo crescente que depois acaba por pagar o justo pelo pecador e por isso nós achamos que é importante ter esta comunicação com quem já está instalado cá em Portugal. Mas acima de tudo também pensamos que agora não está lá absolutamente consagrado mas penso que também é importante que tenhamos em conta neste tema da islamização ter, por exemplo, exigências comuns. Vemos, por exemplo, cultos em praça pública. Eu sou uma pessoa que me bate pela liberdade religiosa, atenção, e não gosto de sentir que a minha fé é reprimida. Mas sei que, por exemplo, para uma procissão sair à rua ou sei que para um evento religioso cristão sair à rua há alguns requisitos que são necessários preencher. E por outro lado vejo que noutros espaços não há esse critério e portanto isto também é uma forma de combate. É absolutamente justo que as pessoas tenham que passar exatamente pelos mesmos processos que outras pessoas passam. E as autoridades olham-me para o lado porque não querem ser xenófobas, não querem ser racistas mas isso depois é trazer critérios de injustiça para aqueles que cá estão e que também professam uma fé. E portanto há uma série de questões que devem ser consideradas. O Chega lança este mote e depois obviamente enquanto governo terá que definir concretamente de que forma e olhando para o quê reconhecendo que neste momento já temos uma enchente e uma afluência grande portanto já não é só uma questão de fecharmos fronteiras é uma questão também de percebermos o que é que fazemos com quem já está cá como é que podemos eventualmente integrar ou não dizendo que também não temos que necessariamente integrar há pessoas que se calhar não fazem sentido permanecer em Portugal mas acima de tudo não queremos é ter o tabu e o complexo de não falarmos deste tema só porque pode oferir suscetibilidades há desafios que estão a acontecer olha um exemplo simples e não quero ser demasiado chata neste tópico mas lembro-me de ir ao Admira há um ano e meio mais ou menos e de acompanhar uma família que nas traseiras da sua casa viu ser construído um barracão que na verdade serve de igreja de espaço de culto para um conjunto de pessoas muçulmanas e portanto prestam culto cinco vezes ao dia e nas cinco vezes há vezes que são de madrugada e portanto além de fazer uma puxada de luz da casa portanto daquelas pessoas as pessoas é que pagam aquela luz portanto é um abuso gigante ainda perturbam o seu sono e não há qualquer controle nem qualquer fiscalização por parte por exemplo das autoridades municipais e a polícia já nem se dirige lá ao local porque eventualmente não tem indicações para o fazer e isto de facto é tornar Portugal para todos menos para os portugueses e portanto não temos medo de dizê-lo queremos assumir isto também como uma batalha que o Chega vai travar eu agora gostava de deixar uma nota seguramente já visto nas televisões o Chega é o primeiro partido em Portugal e talvez no mundo que no espaço do mês passa de extrema direita para o socialista portanto em termos de conotações é maravilhoso não sei como é que as duas coisas são compatíveis mas falando desse tema e pronto obviamente no que é o meu entender das coisas e no que é a visão política do mundo todo a subsidia à dependência é um fenómeno que se alastra obviamente em estados socialistas pronto porque foi como o próprio deputado Bruno nos acabou por me dizer é o equivalente a nós tirarmos 100 euros a uma pessoa que trabalha dividirmos 25 por 4 e temos 4 votos pronto é muito fácil trabalho esse e portanto eu gostava de falar um bocadinho agora sobre a subsidia à dependência que também é uma bandeira do partido como exatamente é que podemos combater essa subsidia à dependência tendo também em conta que obviamente que existem pessoas que efetivamente recebem os subsídios porque precisam deles nomeadamente pessoas inválidas e não só há outras circunstâncias em que o podem receber como é que se gera essa circunstância tendo em conta que pode ser também um assunto delicado porque existem mesmo pessoas que obviamente precisam dele em primeiro lugar é garantindo que quem quem necessita de um subsídio porque tem por exemplo invalidez e não consegue estar ativo no mercado de trabalho ou porque por um momento pontual por exemplo tem uma situação de desemprego e necessita de por exemplo de subsídios que é um subsídio de desemprego é uma forma de subsídio ou dependência digamos assim que estas pessoas tenham acesso a isso enquanto precisam por um lado se for a vida toda por outro momentaneamente no que toca ao desemprego até porque está aprovado e há vários estudos que dizem que quanto mais prolongas esta experiência de subsídio de desemprego por exemplo mais desincentivas a aproximação depois da pessoa ao mercado de trabalho mais desatualizada fica mais cria-se um fosse ainda maior do que aquilo que já foi criado no momento do despedimento e portanto sim é importante que ela tenha uma proteção social no momento mas também o Estado tem que ter a consciência de que não pode impossibilitar depois o regresso dessa pessoa e que às vezes quanto mais intervenção o Estado tem pior faz ao cidadão e à sua capacidade e à sua liberdade portanto também é preciso dizer isto sem dizer que o Chega está neste momento a propor qualquer questão sobre subsídio de desemprego que não está penso que não consta no programa apesar das 200 páginas que têm de não saber todo de cor mas não há qualquer referência a isso tanto quanto sei mas também olhar para os cadernos de subsídios perceber quem é que são as pessoas que atribuem que no caso beneficiam destes subsídios ou não e não ter medo de dizer onde é que tem que ser onde é que se tem que cortar porque se uma pessoa tem um subsídio atribuído mas depois demonstra riqueza portanto que não é declarada que não percebemos de onde é que surge então não faz sentido que mantenha um subsídio e de facto olha na zona onde eu cresci e vivi a quantidade de pessoas que se amontoavam à frente da segurança social àquele dia específico à frente dos CTT para recolher o seu cheque o seu apoio e depois deixavam os filhos meus colegas em BMW Mercedes etc eram imensas a quantidade de pessoas que gosta de fugir à lei de contornar a lei e por exemplo dizer que está divorciada ou que padece de uma doença ou o que quer que seja para beneficiar e ter um apoio estatal cada pessoa que faz isto está a alisar o Estado e portanto eu chego a promover uma fiscalização destes apoios uma fiscalização também de quem atribui estes apoios e também de perceber que tem que haver uma responsabilização das duas partes há pessoas da administração pública que estão a desempenhar determinadas funções e que estão a permitir que determinadas pessoas recebam determinados subsídios e tem que perceber quem é que falhou aqui porque não é só quem vem pedir o subsídio é também quem é irresponsável e não faz o trabalho todo de perceber que quando está a beneficiar alguém devidamente está necessariamente a tirar a oportunidade de alguém que realmente necessita daquela ajuda recebê-la então temos este desígnio que já tínhamos por exemplo nos Açores que fez parte do acordo que fizemos com o PSD à data quando quisemos tirar o Partido Socialista da governação açoriana e que infelizmente mais nenhum partido se tem comprometido porque parece que querem aqueles parasitários que se traduzem depois em votos portanto mais clientelista do que isto mais populista do que isto não há portanto apesar das acusações que agora fazem aos Chega de procurar a clientela de ser populista de ser socialista portanto tu chega mantém este desígnio de querer acabar com esta forma fácil de ganhar votos teria a ver com então a fiscalização no caso a maior fiscalização ou a fiscalização de todos que não tem acontecido agora fala-se um bocadinho de cargas de impostos os impostos claramente são eu vi há pouco tempo que pela Forbes somos o país que menos poder de compra tem na Europa portanto aqueles desígnios do Partido Socialista em que ao mesmo tempo dizem ah e tal subimos os salários bom efetivamente subimos os salários mas se o poder de compra diminuiu eu não preciso do aumento do salário por assim dizer portanto o que eu gostava de perguntar é como exatamente e em que em que zonas mais concretas é que o Chega considera que é preciso descer a carga de impostos porque efetivamente tem muito por onde escolher infelizmente olha o Chega começa por propor logo a redução da carga de impostos sobre o rendimento e aí temos uma proposta inovadora na aplicação sabemos que há outros partidos que até tendem a concordar com o Chega às vezes divergem ligeiramente na percentagem ou na cadência que colocam portanto o Chega propõe que até aos mil euros nesta fase que qualquer cidadão fique isento do pagamento de IRS como assim é em relação ao salário mínimo nacional por exemplo e que depois existe uma taxa fixa de 15% que iria abranger a maioria da população mas que se saberia que era só 15% que pagaria quando é que pagaria em que altura e portanto sabiam com o que é que podiam contar e depois para uma população que alfira de facto um valor já superior 30% que ainda assim é inferior àquilo que é aplicado atualmente e portanto isto seria uma forma fácil de alívio no rendimento das famílias e do cidadão comum mas também para as empresas queremos reduzir o IRC porque reconhecemos que o Estado tem de facto uma presença demasiado forte demasiado pesada para empresas e não podemos dizer que as empresas depois não têm políticas de altos salários ou de salários mais elevados se constantemente estamos a tirar metade dos seus lucros e da capacidade de gerarem inovação de quererem beneficiar o trabalhador porque há aquele preconceito de esquerda e o papão de que quem é o dono de uma empresa um empresário quer explorar o trabalhador mas isso é falta de realismo é falta de adesão ao mercado de trabalho alguém que é empresário é o primeiro interessado a ter trabalhadores felizes motivados e com desejo de preservar o património da empresa de querer melhorar de querer crescer ver a empresa empreender e portanto temos que dar também condições a que estes empresários possam valorizar os salários dos seus trabalhadores e portanto reduzir também a carga de impostos para as empresas mas queremos também por exemplo ao nível da habitação reduzir impostos e dizemos que o IMI é um imposto que não faz sentido nenhum portanto tu já pagas no momento da aquisição de casa um imposto para a teres então não faz sentido continuar a tributar o Estado neste caso à autarquia por seres o proprietário daquela casa porque já pagaste anteriormente e portanto queremos acabar de todo com o IMI dizemos que os jovens de facto estão sufocados neste momento no processo de aquisição de casa e portanto têm que estar isentos do pagamento de imposto de selo e do IMT agora nesta fase inicial da sua vida e portanto propomos salvo erro até aos 35 anos esta isenção mais impostos que falamos e que dizemos muito socialista não é? muito muito pronto depois também dizemos noutras áreas que é preciso taxar mas aí também há incoerência e acima de tudo é sendo responsável porque as pessoas estão muito alarmadas com as propostas do Chega e perguntam-nos como? como é que vão tirar esta receita estatal? porque um imposto é uma receita estatal e daí ninguém tem dúvidas portanto o Chega diz que tem que cortar por um lado e do outro lado há outros lados onde não pode cortar com realismo num Estado em que infelizmente aliás num país em que infelizmente o Estado sempre teve uma presença muito forte na vida dos cidadãos na economia e que portanto infelizmente não podemos passar de repente para um Estado super liberal temos esse desígnio mas também temos adesão à realidade e temos outros sítios que reconhecemos que se calhar podemos taxar temporariamente agora e podemos retirar a parte da possibilidade de lucrarem com a pobreza dos portugueses temporariamente não é permanentemente não é porque odiamos o lucro não é porque queremos impedir que estas empresas cresçam mas porque queremos que em certa medida a responsabilidade social se mantenha e portanto sabemos que neste momento tem que ser assim efetivamente eu acho que isso também é o que mantém a parte a parte ideológica viva não é que essencialmente em toda a história foi isso que divide os conservadores dos liberais o que eu gostava agora de te perguntar tem a ver com os jovens e acredito que estás mais preparada para responder a essa pergunta como sabes um terço dos jovens está fora do país e um terço das mulheres em idade fértil está fora do país assim sendo o que é que o Chega propõe para essa tendência de emigração e como é que podemos exatamente dizer a um jovem para não ir para um Xamburgo para uma Suíça para um país nórdico que efetivamente tem melhores condições de salários neste momento e como é que os mantemos cá porque eu acredito e tendencialmente acho que não é difícil acreditar nisso que se oferecermos ainda aqui um bocadinho o salário abaixo os jovens vão optar por ficar em casa é na verdade há sei lá dezenas centenas se calhar dois anos depois já são milhares de jovens que nos escrevem a dizer isso era que bastava só pelo menos sentirem uma vontade política de querer fixá-los que eles tentariam ficar em Portugal mas que infelizmente sentem que não têm outra opção porque não têm qualquer tipo de oportunidade por um lado e também não se sentem absolutamente considerados por outro e por isso o Chega tem várias propostas em várias áreas para os jovens de facto neste momento a fixação de jovens a demografia a natalidade são questões que andam de mãos dadas e que nós não afastamos mas por isso eu destaco sempre mais ou menos as mesmas porque quando olhamos para os jovens que partem eles dizem-nos porquê que partem partem porque querem salários mais elevados então volto a mencionar os incentivos fiscais que nós queremos dar às empresas e aliás o peso que queremos tirar do Estado para que as empresas possam ter políticas de salários mais elevados mas também o facto de eu chegar a colocar no seu programa a importância da contratação de jovens para as empresas incentivos a que as empresas os possam contratar não de forma temporária mas de forma permanente até porque um contrato sem este peso que é o temporário os seis meses um ano que chegam sempre rápido permite que o jovem depois aceda noutras condições ao mercado da habitação por exemplo então na habitação temos ousadia e não porque somos socialistas até porque os governos que aplicam estas ideias não são socialistas de dizer que o Estado neste momento tem que ter um papel ativo na aquisição de casa de um jovem tem que ser uma espécie de fiador uma vez que os jovens não conseguem ter o valor de entrada para a sua casa e portanto tem que compartilhar este valor de entrada que tende a ser de 10% para que eles consigam fixar em Portugal e ter em casa e manter a cultura de proprietários que nós temos e que é muito importante até do ponto de vista ideológico nós temos que manter esta cultura de proprietário porque é intrínseca em nós e são os marxistas que combatem esta cultura e que dizem que nós somos todos nómadas digitais não somos nós mantemos amor às raízes e também do ponto de vista de um conservador de um patriota é importante percebermos que é um desígnio nacional termos os nossos jovens aqui e temos sido acusados de ser socialistas por isto mas volto a dizer o Reino Unido aplicou esta medida durante imenso tempo e não é um governo socialista que está à frente dos comandos do Reino Unido temos também por exemplo o caso de Hungria acho que ninguém vai dizer que Vítor Orbán é socialista ou então não me sabe nada disso não será o mais socialista mas é Vítor Orbán que tem visto a natalidade crescer porque fez este incentivo por exemplo à habitação mas não só falavas na natalidade eu acho que uma medida que o Chega traz também interessante apesar de sermos acusados de sermos um partido que desconsidera as mulheres o Chega tem como uma medida a isentar a tributação de qualquer portanto que o IRS uma mulher deixe de pagar IRS a partir do quarto filho se não estou em erro para beneficiar de facto famílias numerosas e volto a dizer famílias numerosas que estiveram ativas no mercado de trabalho portanto aquelas famílias numerosas que nunca estiveram ativas no mercado de trabalho que nós sabemos quais são naturalmente não vão beneficiar desta medida e portanto volto a dizer quando temos propostas que pretendem melhorar salários que pretendem tirar o peso do Estado nos rendimentos que pretendem dar acesso à habitação e que não se prendem apenas e só por apoios ao arrendamento que é o que os jovens têm atualmente apoios pontuais e que quando acabam o jovem está exatamente na mesma situação do que estava inicialmente tudo isto é dar incentivos reais à natalidade depois temos outras políticas mais pontuais de apoio à mulher grávida por exemplo no mercado de trabalho porque ainda há mulheres que são despedidas após uma gravidez ou que vem o seu posto extinto temos de facto quando propomos que o SNS seja voltado para a vida e que apoie por exemplo a fertilidade e não apenas o aborto o aborto é gratuito em Portugal mas se tu quiseres fazer um tratamento para poderes ter filhos tens que pagar e ou tens capacidade ou ficas anos e anos à espera nas filas e depois contentas-te com o resultado que tiveres portanto não faz sentido isto é um país que promove mais a morte do que a vida portanto quando dizemos tudo isto é um compromisso que assumimos com este desígnio nacional de vermos o nosso país a crescer demograficamente porque os nossos conseguem ter filhos e não porque fomos importar a mão de obra a um país qualquer de terceiro mundo até porque consta aí consta em muitos comentadores que existem trabalhos que os portugueses não querem fazer os portugueses fazem esses trabalhos fazem é na Suíça e na Finlândia por outros salários portanto os portugueses continuam a fazer esses trabalhos e aliás fazem no Felizes porque ganham efetivamente Lá se tocaste aí num ponto cego da esquerda que é falam da política de baixos salários mas estas portas escancaradas são o maior promotor da política de baixos salários e portanto isto é uma incoerência gigante já nem vou pelo argumento humanitário como dizem que são muito humanistas e que vêm as pessoas para cá e que isto é muito bom porque estão a sair dos seus países de origem mas vêm para viver em condições praticamente iguais às dos seus países porque lá se calhar também viviam aos 20 e aos 30 eram uma casa e se calhar também eram explorados em produções agrícolas por exemplo portanto só vêm replicar para cá a tendência que viviam lá e portanto tens toda a razão os portugueses poderiam fazer com outras condições Claro Agora relativamente ao problema da habitação até já o referiste mas eu gostava de aprofundar um bocadinho mais é um problema óbvio temos em Lisboa casas T1s T2s por mais de mil euros de renda uma coisa que não tem não tem sentido nenhum e obviamente ainda que seja dito eu ouvi a Mariana Mortágua a dizer isto num debate já não sei com quem mas eu tenho-os acompanhado em que ela diz que é uma questão dos multimilionários do Dubai que vêm para cá comprar casas e tudo mais eu tive a ver estatísticas que é uma coisa que se calhar a senhora também deveria fazer os ricos fixados em Portugal desde 2018 são 23 mil no entanto as pessoas que efetivamente vêm para cá do ponto de vista da imigração e tudo mais duplicaram nos últimos 10 anos estamos quase com um milhão de pessoas portanto a minha questão é terá mais impacto a pessoa rica que são 23 mil nos últimos 6 anos estamos em 2024 ou a questão da imigração que são efetivamente um milhão de pessoas que muitas vezes como tu próprio acabaste de dizer vivem 10 e 20 pessoas numa casa e acabam por influenciar obviamente o preço de renda porque 10 e 20 pessoas têm rendimentos ainda que mais baixos mas em conjunto conseguem tranquilamente pagar esse preço e portanto sobre a habitação porque eu não vejo a esquerda está preocupada com os ricos eu tenho problemas com os pobres não com a existência das pessoas em si mas com a sua condição eu gostava que eles não estivessem nessa condição não tenho problemas nenhum com os ricos aliás gostava que até existissem mais mas nesse aspecto o que é que o Chega propõe para a resolução do problema da habitação e como é que como é que os jovens podem ver efetivamente já falaste do assunto mas como é que os jovens podem ter incentivo a adquirir a sua primeira casa olha tocaste aqui num ponto fundamental e adorava ter o dado de cabeça mas lembro-me de num debate recente ter visto André Ventura desmontar completamente a argumentação das Mortágua por explicar que o impacto dos chamados vistos de Gold e portanto destes incentivos a que capitais estrangeiros investam na habitação em Portugal é mínimo eram casas acima de 500 mil euros não é? portanto toda a gente compra era um impacto que não não fazia diferença na vida do cidadão comum ao passo do que tu dizes na especulação imobiliária de facto também é promovida quando tu permites que 20 pessoas coabitem num T1 porque essas 20 pessoas conseguem dividir uma renda de 1200 euros de uma forma que uma família que tenha um pai e uma mãe a trabalhar no mercado de trabalho a trabalhar no mercado de trabalho boa mas que tenha um pai e uma mãe por exemplo e os seus filhos não conseguem fazer face a esse aumento e acabam por ser empurrados para outras zonas do país e ainda por cima cada vez com menos com menos hipóteses estive nos Açores a semana passada e fica chocada quando em Ponta Delgada já tens de ter uns 700 euros portanto 600, 700 é o que já é praticado aqui em Lisboa e estamos a falar de Ponta Delgada que é uma zona incrível adorei lá estar mas que infelizmente não tem tanta oferta e serviços por exemplo que é um dos pontos que valoriza normalmente ou não o valor de uma casa como aqui em Lisboa portanto de facto os portugueses já não têm por onde fugir e a esquerda é muito hipócrita quando fala deste tema da especulação mas o problema real da habitação atualmente e nós no início da nossa conversa antes de estarmos a gravar falávamos sobre isto sobre a frase de André Ventura que dizia que nos últimos 10 anos construiu-se menos em Portugal do que nos últimos 10 anos do Estado Novo e isto é aquela regra básica que qualquer pessoa aprende nos conceitos básicos de economia da lei da oferta e da procura tens de facto ter mais oferta para ver os preços reduzir e neste sentido chega diz que é importante desburocratizar acho que esta é uma das palavras de ordem em várias partes do programa mas também na habitação e queremos simplificar portanto num portal único transparente para que tu como proprietário ou como empreiteiro ou como alguém que está a querer ver um licenciamento aprovado tenhas prazos legais estipulados consigas acompanhar em que fase é que o processo está porque o que acontece é que depois ao nível municipal ou ao nível das autorizações por exemplo nas agências ambientais nunca percebes em que gabinete é que está parado eventualmente às vezes até correm aqueles envelopes por baixo da mesa para que o teu processo ande mais rápido é uma forma de corrupção por exemplo é um costume que uma caixa de correio demorava anos a ser aprovada uma nova caixa de correio se quisesses pôr uma caixa de correio nova tinhas anos de espera para aprovar coisas básicas coisas como às vezes no teu terreno quereres construir uma garagem para o teu carro porque queres deixar de ter o carro lá fora coisas simples e isto depois acumulas os processos todos e no meio destes processos todos da caixa do correio e da garagem está a construção daquele prédio que vai conseguir albergar uma série de famílias de classe média é porque neste momento de facto o problema é que qual classe média é verdade qual classe média que é cada vez mais próxima das classes baixas sim mas a realidade também é esta que o problema não é a construção de luxo como falam é que neste momento só investidores de luxo é que conseguem se comprometer com o mercado português porque é um mercado tão volátil onde as leis se alteram tão rapidamente nesta área da habitação onde há tantos desincentivos onde o Estado de repente até se propõe a expropriar por exemplo que não oferece confiança a um empresário médio que vai construir aquelas habitações para uma classe média de trabalhadores e portanto estas pessoas acabam por não querer investir e não querer correr riscos porque sabem que se calhar um prédio vai demorar cinco anos a construir o que quer dizer que durante cinco anos eles vão ter que estar com capital parado cinco anos é muito tempo tiveram que pagar materiais tiveram que pagar mão de obra e vão buscar esse dinheiro onde? ou têm um fundo milionário ou então não conseguem e as burocracias que também custam dinheiro se simplificares a burocracia simplificas isto e depois nós também queremos reduzir por exemplo falávamos há pouco de impostos queremos reduzir os impostos na construção ao nível por exemplo das matérias-primas e não só para que de facto este setor tenha mesmo um estímulo e que consiga dar o salto e construir mais nesta fase portanto isto seria significativo e no médio prazo começaria a ter efeitos e os jovens começarão a sentir esses efeitos mas depois estes incentivos que também mencionei anteriormente quer do ponto de vista da aquisição da primeira casa portanto o Estado participar ativamente nesse processo quer do ponto de vista da isenção de impostos por exemplo do IMT ou do imposto de sê-lo na aquisição da primeira casa outra medida que apesar de não ter necessariamente que ver com habitação mas que para os jovens pode fazer a diferença na tal poupança para o valor de entrada de uma casa é que os jovens estejam isentos do pagamento de IRS ao longo dos primeiros 100 mil euros que consigam auferir no mercado de trabalho e que a partir daí entrei então naquele regime que te disse de pagar os 15% porque um jovem em Portugal dificilmente vai conseguir ambicionar estar logo na meta dos 30% mas que desta forma acredito que pode ambicionar mais rapidamente do que com o atual cenário que temos claro agora na questão da saúde e vimos até há pouco tempo na altura da pandemia tivemos segundo percebi 3 milhões de consultas adiadas neste momento temos hospitais como é o Beatriz Angelo com 16 das 7 18 horas de espera são pessoas que cada vez menos confiam no Serviço Nacional de Saúde porque aparentemente há uma maior procura de seguros de saúde pagos portanto as pessoas neste momento não confiam no Serviço Nacional de Saúde e com o pouco dinheiro que têm disponível optam ainda assim por procurar um seguro de saúde sabem efetivamente que não vão ser atendidas desde urgências fechadas e tudo mais portanto a questão que eu gostava de colocar agora tem efetivamente a ver com a saúde como é que se pode melhorar as circunstâncias para as pessoas e eu aqui vou ter que citar porque aí concordei com ele vou ter que citar Rui Rocha as pessoas não querem saber se são atendidas pelo privado pelo público não querem saber as pessoas querem ser atendidas ponto desde que haja forma de serem atendidas portanto as parcerias público-privadas é uma bandeira que o Chega defende neste programa ou como exatamente é que se pode melhorar esta circunstância sendo que o Serviço Público não parece conseguir dar resposta sozinho olha esse é um ponto importante porque é um ponto de convergência à direita e ainda bem que citaste o Rui Rocha e poderias também ter citado Luís Montenegro ou qualquer outro membro da AD porque atualmente vemos uma tentativa de criar linhas vermelhas ou o Chega porque o Chega tem responsabilidade governativa ou teria ou porque o Chega é extremista mas depois na maioria dos casos nas questões estruturais que preocupam os portugueses atualmente que tem a ver com educação e habitação e saúde temos muita convergência na área da imigração eles não têm coragem de vir a dizer o mesmo que nós temos que é também um tema que está na ordem faça-se cumprir a lei não era o que o Rui Rocha dizia mas na área da saúde falamos quase a mesma língua o Chega neste programa pretende uma reformulação do SNS até com o sinal de passarmos a chamar Sistema Nacional de Saúde que realmente consagre a saúde como um direito universal portanto o acesso à saúde universal e não tanto obrigar os portugueses a acederem à saúde que o SNS atual consegue prestar que é pouca ou quase nenhuma em muitos casos e em muitas geografias do país porque a oferta e a disponibilidade varia muito mediante a zona do país em que te encontras e por isso o Chega diz que é preciso uma relação estratégica com o setor social por exemplo misericórdias e afins e também com o privado sem qualquer medo de o dizer e temos uma vez mais consagrado uma ideia que já vem nos vários programas do Chega de que quando o Estado não respeita os tempos legais definidos e se for necessário também rever esses tempos legais então a pessoa tem que ser automaticamente encaminhada para a resposta mais próxima e que vá ao encontro das suas necessidades até numa lógica até vou parecer quase uma marxista agora para olhar para a questão da forma mais materialista possível mas isto também é uma forma de poupança de recursos porque quando tu intervéns num problema de saúde precocemente estás a evitar que eventualmente uma doença prolifere e que depois o Estado tenha que despender mais portanto um dos pontos que André Ventura destacava na apresentação do programa que pode não parecer tão evidente é uma aposta forte nos cuidados primários é mesmo importante que os portugueses tenham todos médico de família temos que acabar com este número 1.7 milhões de portugueses que não têm acesso a médico de família porque é isto que depois mais tarde entopas urgências de problemas que poderiam ter sido diagnosticados previamente de questões que se calhar eram resolvíveis na origem e que depois deixámos avançar portanto o Chega diz isto também agora se fores ler o programa de iniciativa liberal e do PSD pode ter ligeiras diferenças aqui e ali por exemplo o Chega bate-se muito também na valorização dos médicos queremos reconhecer como uma profissão de desgaste rápido médicos e enfermeiros neste caso queremos que horas extras sejam pagas queremos incentivos a que se fixem no Serviço Nacional de Saúde portanto aqui e ali acredito que até possa existir uma ligeira divergência se o Chega diz aumentar em 10% que eles digam 15 ou 12 até acredito mas no princípio poderíamos dialogar então se nós temos capacidade de propor ideias idênticas também teríamos capacidade de oferecer um governo alternativo ao socialismo e é preciso dizer isto ao dia 2 que dia é hoje não sei 9 portanto estamos exatamente a um mês das eleições as eleições serão a 10 de março portanto que a 9 de fevereiro fica aqui escrito não haverá alternativa ao socialismo se nós não quisermos se nós não nos sentarmos todos a dialogar porque temos mesmo linhas comuns que permitiriam oferecer uma solução e temo que não consigamos chegar a esse acordo não porque o Chega não quer porque o Chega já se predispôs há 3 anos para fazer este caminho mas porque uma direita temem ser vou dizer preconceituosa como eles gostam de dizer ao contrário e ignorar aquilo que já é uma vontade expressa de cerca de 17 18, 19 20% dos portugueses eu acho que é mesmo uma questão de desumildade um partido com 5, 6 7, 8% dizer que não faz ligações acho que tem é que ser um bocadinho mais humildes primeiramente e olhar para as sondagens mas pronto apesar de que as sondagens valem o que falam e copiar as táticas do feijó em Espanha ah eu vi eu vi tu publicaste esse vídeo eu vi enviaram eu gostei foi maravilhoso não conhecia não conhecia o tempo eles claramente conheciam eu gostava agora de te perguntar relativamente sobre aquela proposta que é efetivamente das mais caras talvez a mais cara do programa do Chega que tem a ver com o equiparar das pensões ao salário mínimo obviamente que o salário mínimo depois vai sofrer variações e isso é positivo obviamente porque ele eventualmente aumentará com o passar do tempo eu agora gostava de te perguntar de que forma é que essa proposta está consagrada no programa e como é que as pessoas podem efetivamente perceber que não é uma coisa que não seja possível não seja passível de ser feita e que eu já vi efetivamente economistas renomados a dizer que existe a possibilidade e que não é um bicho de sete cabeças fazer cumprir essa proposta e não é ou é um desígnio que assumimos ou não é e olha esta semana participava num debate numa faculdade e falavam sobre justiça intergeneracional mas muito voltado para esta questão dos jovens dos jovens poderem vir a ter recursos etc e custa-me um pouco falarmos nesta justiça e permitirmos que os nossos avós ou que os nossos pais no caso de alguns vivam absolutamente à míngua a contar trocos como é que há pensões em Portugal de 200 e de 300 euros aquelas pessoas mais frias eventualmente diriam porque as pessoas não contribuíram ativamente para o mercado de trabalho porque eventualmente não descontavam porque o sistema de descontos como temos atualmente foi pensado na década de 80 e portanto há pessoas que já trabalhavam anteriormente tudo bem mas é uma questão olha de humanismo vamos usar esta palavra não podemos permitir que continuem a definhar e em certa medida voltamos outra vez à conversa utilitarista e marxista a permitir que não tendo dinheiro para aceder a medicamentos venham a entupir urgências mais tarde não tendo dinheiro para comer e ter uma alimentação saudável venham a entupir urgências mais tarde portanto dar dignidade aos nossos avós aos nossos maiores não é só uma questão de justiça pelo que eles fizeram pelo nosso país é também uma questão de virmos a precaver eventuais situações no futuro e de lhes darmos condições de terem acesso a vários tipos de cuidados a lares condignos para mim é mesmo uma questão que me choca muito também tenho uma relação muito grande com os meus avós tenho o caso por exemplo minha avó não tem reforma viveu em Moçambique depois quando chegou cá em Portugal não contribuiu ativamente o tempo suficiente para poder ter acesso a uma reforma e portanto vejo na pele era justo aquela mulher fez muito pelo país educou três filhos e muitos netos treze não têm erro e portanto contribuiu ativamente também para o crescimento do país mas pronto era importante olharmos para situações como esta e tentarmos dar uma resposta humanista e então o que o Chega se propõe que parece um bicho papão é de facto que o valor da reforma se equipara ao salário mínimo que atualmente é de 820 euros se não estou em erro o que é que acontece sabemos que não podemos propor do dia para a noite então propomos-nos ao longo de três anos de forma faseada chegarmos ao valor do IAS que é inferior a este valor que te disse e depois nos outros anos seguintes portanto isto é um projeto a sete anos irmos progressivamente crescendo até atingir este valor que te referi o que é que isto representa? Representa um crescimento ou um investimento no orçamento do Estado no valor de 1.1% do PIB atualmente anualmente seria portanto 7% do valor e estima-se que seja uma medida que viesse a custar entre 7 mil milhões a 9 mil milhões é muito de facto mas há situações onde nós podemos ir cortar e falamos sempre do valor da corrupção que são 20 mil milhões de euros anualmente estima-se falamos sempre no valor da economia paralela que se estima também que sejam 80 mil milhões de euros mas podíamos olhar por exemplo para a execução do orçamento do Estado podíamos ver por exemplo que o excedente orçamental fruto da inflação e do cenário que vivemos este ano foi de aproximadamente 6 mil milhões de euros portanto na verdade há verba e há locais onde nós podemos ir buscar estes recursos não é uma medida assim tão irresponsável e não é uma medida tão descabida é uma medida que é possível executar acho que vale a pena ler um artigo que Pedro Arroja que é economista que também já teve uma participação ativa no Chega atualmente não está tão ativo fez de defesa desta medida para explicar que de facto é possível retirarmos os nossos avós desta escolha permanente entre pagar a conta da farmácia ou pagar a conta da luz por exemplo e dar-lhes dignidade não é o bicho que querem fazer querer e importante é dizer uma coisa é uma armadilha o que estão a querer fazer o PSD até fez uma proposta algo idêntica não tinha o mesmo alcance era para um número inferior de beneficiários mas que propunha quase identicamente aumentar também o valor da reforma e não houve tanta larida para aquele lado então as pessoas têm que discernir e perceber que o que querem fazer querer agora é que o Chega não tem capacidade não tem quadros é irresponsável isto é uma estratégia para desincentivar o voto ao Chega e portanto não estou a dizer que não podem seguir esse caminho poderão mas estão a deixar se enredar e eventualmente até a querer lesar eleitoralmente o Chega e sob pena de eventualmente não conseguirmos construir esta alternativa por uma medida que eu volto a dizer que não era assim tão difícil de executar reparem que o Chega a par destas reformas todas também se propõe a cortar nos gastos políticos nos cargos de representação nos gastos supérfluos nos 69 milhões de euros que existem por exemplo para gabinetes ministeriais mas o Chega explica em muitos sítios onde é que nós podemos ir cortar ou onde é que podemos ir buscar mais dinheiro de forma justa quem não quiser ver infelizmente vai estar a deixar se enredar por esta narrativa da comunicação social por um lado de uma esquerda por outro e de uma direita que não quer depender do Chega para impedir que o Chega cresça nestas eleições e depois temos e eu tenho visto isso na comunicação social as contas não são exigidas da mesma forma a todos os partidos eu vi por exemplo uma moderadora de debate que pediu as contas a Rui Tavares e ele nem sequer soube dizer se o programa dele eram dezenas ou centenas de milhões de euros ele não soube dizer portanto o líder partidário não sabe o preço do seu programa portanto eu acho que é muito bom eu recentemente também vi a Mortágua dizer que agora por exemplo como forma de arrecadar dinheiro para o Estado quer taxar por exemplo as heranças mas não diz quanto é que prevê arrecadar nessa área e ninguém lhe perguntou mas aos Chega perguntam por exemplo e são as heranças elevadas o que é que isso significa não é? quais é que são as elevadas 5 mil euros acima disso para elas se calhar exatamente com aquela inveja marxista que eles têm pode ser mas na verdade repara que aos Chega depois propõe quando a Chega diz não queremos acabar queremos mesmo combater com a corrupção e queremos mesmo que aqueles 20 mil milhões que se perdem revertam voltem ao Estado perguntam-nos como e nós dizemos apertar a malha e criar uma legislação mais forte que impeça que o dinheiro se perca etc e as pessoas ah não é suficiente então Chega propõe mesmo que o enriquecimento ilícito seja crime mas vai mais longe que aquelas pessoas que estão indiciadas por corrupção e que de facto não é possível explicar aquele enriquecimento num tão curto espaço de tempo e de repente lembro-me de José Sócrates que nos últimos 3 anos gastou 1 milhão de euros como é que um primeiro-ministro que desempenha funções ao longo de 6 anos consegue ganhar 1 milhão de euros sendo que se estima que ele tem 30 milhões não arranjas um familiar com um cofre não sei porquê mas é que nós temos sempre a azar olha a empresa do pai de Pedro Nuno Santos desde 2008 para cá já recebeu mais de 1 milhão de euros em apoio eu acho que nós temos a todos a azar porque não nos temos nestas famílias socialistas porque não temos cofres não temos apoio pronto mas o que eu te quero dizer é o que o Chega propõe e que reverte para o Estado é dizer ao José Sócrates meu amigo esses bens estão confiscados e agora são do Estado porque tu lesaste os portugueses e esse dinheiro não é teu é dos portugueses e portanto independentemente da condenação porque atualmente mesmo que ele até viesse a ser condenado ele era condenado ponto não tinha que devolver o património e nós demos não passa para cá o património porque é nosso e portanto o Chega tem dito com muito mais seriedade e tentando justificar muito mais as suas contas do que qualquer outro partido por exemplo à esquerda como mencionaste portanto volta a apelar ao bom senso dos portugueses reconheço que há uma medida que possa não agradar por exemplo a liberais e libertários que se têm aproximado do Chega reconheço que não há de ser a medida mais interessante mas o que estas pessoas neste momento têm que perceber é só há neste momento um partido que fez exatamente o que a esquerda fez que é desenhar um plano de poder para alcançar o poder e reconhecer que se há quase 3 milhões de pensionistas temos que ter uma resposta para eles temos que reconciliá-los com uma direita que cortou pensões se calhar não era o que nós gostávamos ideologicamente de fazer mas é o que é necessário para restituir dignidade por um lado e ao mesmo tempo também para conseguirmos atingir a governação e transformarmos o país e portanto espero que eles possam não se desencantar para já e volto sempre a dizer que as portas estão abertas para mesmo aqueles que estão desencantados aproximarem-se e virem dizer ativamente que não concordam com isto que querem um Chega mais liberal ou mais libertária também eu acho que há mesmo espaço para tudo isto e confiem neste plano que o Chega apresenta que é mesmo um plano para ganhar eleições eu na parte da economia também já lá vou que é a parte onde efetivamente eu creio do que das medidas que eu ouvi ontem da conferência de imprensa que o Chega se aproxima mais da sua doutrina ideológica no caso no caso o conservadorismo não é uma ideologia mas pronto podemos chamar-lhe assim eu agora gostava já que estávamos a falar de cofres e de casas em Paris e tudo mais não foste tu que falaste fui eu mas quais é que seriam as reformas na justiça porque também efetivamente é uma bandeira do Chega e como exatamente é que nós poderíamos por exemplo tornar a justiça mais ágil efetivamente porque processos que eu vi serem eu por exemplo falo do meu caso neste momento eu nasci em 2000 portanto quando o Sócrates começou a ser julgado eu tinha 14 anos eu via desenhos animados e tudo mais hoje tenho emprego tirei a carta e ele continua a ser julgado sim exatamente eu hei de ter filhos e o Sócrates há de estar a recorrer a processos eu gostava de saber como exatamente é que o Chega pretende fazer essas reformas na justiça que agilizem processos que não podem demorar 10 anos é uma pergunta importante ontem corria no twitter uma frase de André Ventura que dizia que sabemos que isto pode colocar em causa direitos e tiraram a frase do contexto e colocaram neste sentido eu não tenho 100% de certeza porque não vi a reportagem toda mas estava a ouvir a conferência de imprensa e recordo-me de ter ouvido esta frase por exemplo a falar de uma questão que é terminarmos com este sistema ridículo onde o José Sócrates pode recorrer quase infinitamente das decisões que vão sendo tomadas e portanto dos avanços do processo e que portanto o que vai acontecer é acabar eventualmente numa prescrição do crime e portanto não poder vir a ser condenado sobre a maioria dos crimes que vieram a público e portanto o Chega quer olhar para este sistema e mudá-lo quer garantir celeridade nos processos definindo prazos quer garantir meios porque muitas das vezes quer o Ministério Público quer os juízes dizem que não têm meios para conseguir atuar e isto não é assim tão desplicente basta pensar que tivemos manifestações aqui este ano este ano não o ano que passou à porta da Assembleia porque não há papel num tribunal e portanto como é que nós podemos crer uma justiça célere quando nem para emitir uma decisão nem para ler um processo um juiz ou portanto todos os oficiais de justiça portanto todo o aparelho de um tribunal não tem condições mínimas para trabalhar e outras reformas que queremos fazer depois ao nível do sistema penal é aumentar molduras penais para uma série de crimes já falámos aqui da corrupção mas também falámos na criminalidade violenta na criminalidade sexual na criminalidade todas estas matérias porque também sabemos que impede a reincidência desincentiva portanto molduras penais mais eficazes também em certa medida alerta o cidadão para perceber se eu fizer alguma coisa vou ter um sistema penal punitivo rápido e que vai atuar e portanto vou pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa agora quando os exemplos que vêm de cima são estes que tu dissestes de um tipo que começou a ser julgado quando tu tinhas 14 eu tinha para aí 16 e atualmente ainda se continua a passear e provavelmente vai sair sem qualquer tipo de condenação passou dois anos por uma prisão e pronto então o cidadão sente que também pode fazer tudo porque há um clima de impunidade que é cultural e é estrutural e é contra isto que nós queremos combater também não é só meramente uma questão de aplicar pequenas medidas é mesmo de combatermos estruturalmente este conceito que ficou emprenhado eu agora gostava de perguntar até pelas manifestações que tu referiste há pouco e não só pessoas que servem o nosso país e eu soube há pouco tempo que por exemplo a prática e não tenho nada contra nem a favor é uma área que eu desconheço mas a prática do balé tem direito a subsídio de risco era uma coisa que eu não fazia ideia sim eu não fazia ideia corre por aí que sim não tenho nada contra efetivamente creio que possa ser uma atividade dolorosa olha que é muito doloroso para os pés mas não considero que seja compatível ela estar na atividade de polícia e levar um tiro portanto entre ter nós dois negros do balé ou levar um tiro quer dizer eu acho que não é compatível eu agora gostava de perguntar relativamente à questão dos polícias e das forças de segurança que não foram abrangidas por este subsídio de risco e obviamente que ninguém tem nada eu acredito que da esquerda à direita ninguém entrará nada contra o subsídio de risco de pessoas que nos servem que muitas vezes infelizmente nos servem através do sacrificar da sua própria vida eu gostava de perguntar o que é que o Chega propõe para esse aspecto como é que se propõe equiparar e não só falo de polícias de bombeiros de pessoas que talvez não tenham o reconhecimento legal que efetivamente mereciam ter olha o Chega de facto compromete-se com essa questão bem absurdo não sabia daquilo que corre por aí atenção podem fazer fact check mas corre por aí que sim mas de facto o Chega propõe-se já nesta fase estas manifestações que estão a ocorrer porque houve um suplemento que foi atribuído à polícia judiciária que não foi atribuído a GNR PSP e guardas prisionais o Chega propõe-se a fazer uma equiparação porque é de alimentar a justiça portanto além de tudo isso queremos reconhecer de facto e dignificar atribuir subsídios de risco adequados adequados e justos às funções que desempenham mas acho que o Chega até introduz outras questões importantes queremos combater ativamente o suicídio nas forças de segurança que vai crescendo e portanto numa altura em que se fala muito de saúde mental queremos que as nossas forças de segurança aqueles homens e mulheres que estão na rua e que estão expostos a uma pressão atroz que possam também ter acesso privilegiado a este tipo de cuidados queremos combatê-lo portanto só porque o Chega fala sempre muito sobre a questão dos subsídios só para introduzir aqui questões novas que estão no nosso programa também queremos de facto fazer um inventário daquilo que são as instalações nacionais e locais e perceber como é que estão os estados das instalações porque não faz sentido que chova não faz sentido que pessoas que estão a servir o nosso país por exemplo na GNR ou na PSP tenham que dormir em espaços com bolor espaços que desafiam até as condições pagar a própria farda sim não faz sentido que não tenham carros para fazer patrulha que deixem de atender vítimas portanto acima de tudo não faz sentido que as frotas automóveis dos ministros e primeiro-ministro sejam as mais recentes e que depois quando olhes para a frota automóvel de um agente que trabalha ao nível local seja o carro mais miserável do mundo eu lembro-me eu lembro-me de crescer perto da rentela sem querer dizer onde é que moro para não já aconteceu o carro do meu pai enganaram-se no carro a parecer arriscado e portanto sem querer dormir demasiado lembro-me completamente da chacota que é feita às vezes aos carros da polícia que por ali passam e queimam carros furam pneus porque de facto é inconcebível um país onde este clima de impunidade cresce por um lado este desrespeito pelas autoridades cresce por outro e ao mesmo tempo nem sequer têm meios para atuar em condições de dignidade e portanto o Chega propõe-se nestas matérias também a valorizar tudo isto e acima de tudo propõe-se volto a dizer não é só meramente uma questão de atuar pontualmente ou atuar no sentido de dar os meios que necessitam mas de combater este clima de esquerda de desafio às autoridades permanentes de desafio às forças de segurança de exprimor de utilização de casos pontuais de instrumentalização de pessoas para acusar por exemplo de polícias de serem racistas nós queremos combater tudo isto e fazer um reforço que a sociedade volta a acreditar na importância que é um policiamento de proximidade que é alguém que serve a causa pública através da predisposição da sua vida portanto nós queremos voltar a dignificá-los também de um ponto de vista cultural que um cidadão comum voltará a pôr uma polícia com admiração Eu agora gostava de entrar um bocadinho na parte económica até para não te levar muito mais tempo na parte económica que a atração de investimento portanto a criação de riqueza o florescimento de Portugal ter um país que não tenha o pior poder de compra a nível europeu e eu gostava de perguntar que medidas é que o Chega propõe para as empresas e mostrando também e pelo que eu ouvi eu acredito que isso trará de volta a noção que as pessoas possam ter do ponto de vista ideológico na questão do Chega porque apesar de se falar da questão da atribuição de subsídios e de serem muito concretos e necessitados eu acho que também é preciso mostrar esta parte porque o partido também se rege obviamente pela parte ideológica eu gostava de perguntar do ponto de vista económico como é que o Chega propõe a atração de empresas e como é que o Chega propõe não só a atração de investimento estrangeiro e ao mesmo tempo que faz isso que mantém a identidade nacional não privatizando tudo não vendendo o país ao desbarato como é que estas duas coisas são conjugáveis no programa do Chega Olha eu já tinha destacado aqui o alívio que o Chega quer fazer do ponto de vista por exemplo do IRC e de ter de facto medidas de positivamente dar incentivos a quem contrata por exemplo jovens ou a quem se fixa em zonas por exemplo no interior do país o programa económico do Chega traz essas questões mas eu destacava algo também diferente do que aquilo que às vezes venho a ouvir porque são as respostas mais evidentes também e as bandeiras grandes para dizer que por exemplo o Chega compromete-se em incentivar por exemplo o avanço e o progresso científico sabendo que estas áreas infelizmente estão muito instrumentalizadas pela esquerda e em Portugal muito voltadas apenas e só para os contextos académicos mas há um mundo empresarial que quer de facto inovar que quer ter melhores práticas melhores tecnologias e que às vezes não sabe como aceder portanto o Chega propõe-se a criar mecanismos que no fundo ajudem a captar financiamentos europeus para que as empresas se possam modernizar e ser mais competitivas e mais atrativas também desse ponto de vista outra vertente que a esquerda tenta capitalizar para eles mas que o Chega diz que é possível defender de forma no fundo despolitizada neste caso sem aquela ideologia de querer pôr o Estado 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 quando falamos de economia circular e de incentivar empresas a que tenham melhores práticas e que queiram por exemplo aproveitar materiais por exemplo de florestas biorresíduos etc para produção de energia própria isto são todas formas de querer aliviar a fatura das empresas por exemplo no consumo de eletricidade dando aqui um exemplo da área ambiental que foi a área onde trabalhei nos últimos tempos para que as empresas tenham este incentivo também de querer ter esta responsabilidade para com os recursos que temos outra coisa muito importante e que se calhar somos os poucos que temos coragem de dizer é dizer que houve um sufoco à indústria portuguesa e depois também ao setor primário e ao setor secundário mas falemos agora na indústria portuguesa muitas vezes também por parte de imposições e diretrizes europeias que nos obrigam a concorrer em condições de igualdade muitas das vezes esquecendo aquilo que são as características do nosso país as nossas potencialidades aquilo em que nós somos mesmo bons e aquilo em que sempre conseguimos ser ponta de lança não só para a Europa mas para o mundo e que nós nos comprometemos a olhar para estes acordos europeus e não termos receio de afirmar a nossa indústria afirmar a nossa agricultura afirmar aquilo que nos torna nós característicos portugueses e portanto dizer que queremos colocar Portugal primeiro os interesses dos portugueses primeiro comprometidos obviamente com esta Europa a 27 porque seria irrealista propor uma saída da União Europeia por exemplo mas para dizer que não faz sentido termos restrições que limitam o nosso crescimento económico e que limitam as nossas práticas agrícolas por exemplo ou industriais e que as empresas também se sentem muitas das vezes sufocadas com isto outro exemplo mesmo para concluir e não ser demasiado chata são as questões de imposições ambientais portanto as empresas neste momento para produzir o que quer que seja tem que pensar nas emissões do seu produto todas essas matérias também desincentivam a fixação de empresas aliás há um fenómeno crescente de empresas que se têm deslocado para áreas geograficamente no mundo não Europa onde não têm que dar resposta a este tipo de desafios na Ásia em África na América Latina porque de facto eles pregam muito a agenda verde mas não vivem minimamente essa agenda basta ver o que é que mais cresce na Índia e na China em fábricas em indústria em empresas de tecnologia e portanto não estou a dizer vamos adotar uma política irresponsável de querermos rasgar com compromissos de conservação da natureza mas que isso seja também de forma equilibrada e que não seja uma forma encapotada de limitarmos a partir daquilo que é o nosso lucro e crescimento que é o que a esquerda tenta fazer com esta agenda verde não eu na questão da União Europeia até sou algo cético aliás tendo em conta a formação daquilo que Kant idealizou para a União Europeia seriam nações livres e soberanas juntas do ponto de vista económico eu acho que nunca tinha dito isto mas eu cada vez acredito mais que a União Europeia não seja uma coisa que terá propriamente um futuro muito risonho acredito que está para breve o fim da União Europeia é uma ideia que eu tenho não sei se será realizada se não não digo isto com um sorriso na cara mas efetivamente acho que é uma coisa que se vai passar neste momento não sei se gostavas de acrescentar alguma coisa as perguntas que eu te tinha trazido para o programa estão tratadas e se eu me tiver esquecido de alguma coisa por favor lembra-me que acho que fomos percorrendo todas as áreas queria-te agradecer por estares aqui e reforçar que agradeço sempre o trabalho que fazes no Youtube cada vez mais pessoas me referem ao teu trabalho já vi que até infelizmente vou dizer infelizmente já és citado pela Sábado porque enfim não são as melhores referências mas é sinal que estás a fazer também um bom trabalho e que espero que continue e que já sabes tens as portas abertas sempre aqui é a casa do povo é a tua casa não sou eu que as abro mas no partido em tudo o que precisares porque é um trabalho muito necessário para os portugueses eu agradeço-te imenso e aliás já em outros podcasts eu geralmente menciono-te muito faço-te muitos elogios e portanto espero que estás em primeiro por Setúbal não é o teu lugar na lista serás provavelmente eleita e espero que assim seja não sou só eu que o digo tenho imensas pessoas a mandar-me mensagem estamos bem representados enquanto partido enquanto juventude propriamente dita ah olha lembrei-me de uma coisa que poderia acrescentar só mesmo claro por favor não me esqueces até há mais já devem estar a parte de assistir mas só uma última ideia porque esta semana vi muitos liberais etc muito felizes porque acharam que Rui Rocha conseguiu vencer André Ventura porque eu encostou supostamente às cordas com o argumento de que André Ventura é socialista e eu até posso admitir que todas estas questões que nós falámos de apoios que o Estado deve dar etc possam ser discutíveis e acredito profundamente que quem tem uma visão mais liberal ou libertária não queira ver esta intervenção do Estado mas acima de tudo uma mensagem que eu queria deixar é que a iniciativa liberal falha em toda a linha quando não sabe identificar o que é que é o socialismo hoje e o socialismo hoje já não é só aquela conversa que nós ouvíamos da luta de classes portanto já não é só uma questão económica também é uma questão cultural e social houve uma adaptação acho que nós já falámos sobre isto noutros espaços e noutros fóruns mas houve mesmo uma adaptação das ideias para que o Ocidente fique cada vez mais aberto a estes ideais marxistas e portanto neste sentido a iniciativa liberal abraça todas as políticas identitárias e não percebe que as questões de género as questões de sexo feministas etc as questões de revisionismo histórico de colonialismo de nos quererem complexados com o nosso passado as questões raciais de quererem colocar o homem branco como opressor e agora galvanizar todas as pessoas racializadas isto é tudo uma forma encapotada de chegarmos a um ideário socialista marxista e neste aspecto a iniciativa liberal não se distingue do bloco de esquerda poderia ser a iniciativa de esquerda ou o bloco de direita como quisessem porque são e precisermos o mesmo programa e portanto também não fazem um bom combate ao socialismo e portanto eu prefiro estar num partido que aqui e ali pode ter medidas com as quais algumas pessoas não se revejam e certamente nem André Ventura se reveia em todas as medidas do programa político nem eu me revejo em todas as medidas e precisverpes mas sei uma coisa o combate ao socialismo e este ideal só se faz neste momento em Portugal nos chega e portanto aí não temos muita opção de escolha e portanto temos é que tentar tornar esta opção a melhor opção possível e este é o compromisso que farei agora por exemplo em Setúbal e que vai ser um desafio mas ao mesmo tempo um orgulho por estar a representar também a terra onde nasci cresci que conotação estranha que o liberalismo ganha nos dias de hoje era uma coisa muito diferente muito obrigado Rita por este tempo e por me teres recebido aqui que era um sítio que eu nunca tinha visitado e é incrível as pessoas acho que por fora não têm noção primeiro da dimensão e depois da beleza estética do sítio muito obrigado por me teres recebido foi o episódio de hoje espero que estejam mais esclarecidos sobre o programa do Chega para o caso de não estarem ele estará disponível online poderão fazer as vossas leituras e terão também a sessão de esclarecimentos se forem perto da zona às nove da noite na biblioteca outra vez desculpa Orlando Ribeiro em Telheiras portanto é no dia de hoje portanto será quando o episódio sair será três horas depois portanto tem pouco tempo para decidir quando ouvirem este episódio portanto é isso muito obrigado Rita e obrigado também por estarem desse lado foi o episódio e nunca se esqueçam Cristiano e tudo até à próxima